Essa é uma cápsula e nós vamos falar sobre o panelaço do Lula. É lógico que quando tivesse pronunciamento do Lula teria panelaço, evidentemente que sim. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula fez um pronunciamento, o primeiro pronunciamento dele no governo em rede nacional de televisão e lógico, como era esperado, aconteceu o panelaço sim. Curiosamente, você vai ver um monte de gente de esquerda dizendo não, não teve panelaço nenhum, não teve panelaço nenhum, mas se você olhar aqui... Um monte de panelaço num monte de lugar. É verdade. Eu não estava no Brasil, eu não posso dizer especificamente se teve panelaço ou não. Eu sempre faço isso pra poder eu dizer o quanto que tem esse negócio. Mas que teve, certamente teve. E aí, o curioso é, você vê as pessoas dizendo que não teve. Como é que as pessoas dizem que não teve, se certamente teve, né? E o problema dessa história toda é isso. O pessoal da esquerda continua querendo criar realidade. ignorar os fatos e criar a verdade deles, né? Curiosamente, embora o Lula mereça o panelaço, porque afinal é o Lula, né? Merece qualquer coisa, qualquer panelaço que tenha. Mas, apesar disso, o discurso dele não foi ruim, tá? As coisas que ele falou no pronunciamento deles foram boas. Primeiro, aumentou o salário mínimo só um pouquinho. R$18,00 que aumentou o salário mínimo. Praticamente nada. E daí ele falou que não, que é pouco, mas não sei o que é lá e não pode dar mais e tal. E, olha só, na verdade, aquilo que eu falo pra vocês, salário mínimo é algo ruim. As pessoas ainda têm essa ideia de que salário mínimo é um negócio positivo, que bom que você ganha salário mínimo, não sei o que é lá. Não, é ruim, porque impede a negociação entre zero e o salário mínimo. Ou seja, se a pessoa não consegue ganhar nenhum salário mínimo, ela ganha zero. E isso prejudica justamente os mais pobres, que poderiam estar nessa faixa, entre zero e o salário mínimo, né? E ali você tem, eu já fiz um vídeo sobre isso, salário mínimo ajuda o trabalhador, tá lá no Ancapsul Classic, eu explico exatamente isso. Isso prejudica principalmente as pessoas com baixa escolaridade e os jovens. É por isso que é tão difícil conseguir emprego como jovem. Porque o jovem, a única coisa que ele tem pra contribuir, ele não tem experiência ainda, porque ele não começou a trabalhar ainda. Ele não tem capacidade, não sabe fazer o serviço direito ainda, porque não começou a trabalhar ainda. Então, a vantagem que ele pode dar é justamente aceitar trabalhar por menos. Por quê? Porque ele é jovem. Ele não tem uma família pra sustentar ainda, ele não tem ainda muitos compromissos pra pagar. Então, ele pode aceitar trabalhar por um valor menor, pra justamente aprender pra entrar no mercado de trabalho. E nada é tão melhor pra você conseguir outro emprego do que você já estar empregado. Então, o salário mínimo acaba matando isso. Você tá no zero, já tem que ir pro salário mínimo. Isso acaba prejudicando muito os empregados, não os empregadores. Os empregadores não fazem tanta diferença assim. Para o empregado, para quem trabalha, é que o salário mínimo é ruim. Tanto que começou com uma política racista, vocês sabem, né? Quando os negros foram libertos lá nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil Americana, os negros que não eram mais escravos começaram a tomar lugar dos brancos no mercado de trabalho. Porque, lógico, tinha, por exemplo, o caso de um clube que tinha funcionários brancos, que recebiam tanto, passou a contratar negro pagando menos. O negro aceitava trabalhar por menos, pegou o salário, pegou o emprego desses brancos que estavam lá. Aí foram os brancos, os racistas da região, que instituíram o salário mínimo. Falaram, não pode pagar menos do que tanto, porque aí pro clube não valia a pena contratar a pessoa com conhecimento menor. Era melhor ficar com um empregado que já conhecia o negócio, porque aquele salário que ele já pagava já era o mínimo. Então, ou seja, isso era pra excluir a pessoa com menos capacidade, com menos conhecimento do emprego. E é o que acontece até hoje na prática. Embora hoje não seja mais uma ideia racista, surgiu como uma ideia racista lá nos Estados Unidos o trabalho mínimo. Então, que bom que o Lula não aumentou muito o salário mínimo. O ideal seria acabar com o salário mínimo, mas, enfim, isso daí é querer demais, né? Outra coisa que ele falou foi o aumento da isenção de imposto. Imposto é roubo. Quanto mais aumentar a isenção, melhor. Aumentou de R$ 1.300 e pouco pra R$ 2.000 e alguma coisa. Ok, aumentou a isenção, excelente. Agora, o ponto central dessa história é que Lula não consegue não falar de Bolsonaro, né? Não porque tudo piorou nos últimos anos, o emprego sumiu, os salários perderam o poder de compra, a inflação subiu. Ô, Lula, olha só, o desemprego tá acontecendo agora no seu governo, tá? Inclusive, a inflação tá subindo agora no seu governo. O problema todo que você tá culpando o Bolsonaro tá acontecendo agora, nesse momento. Bolsonaro enfrentou uma pandemia e se saiu muito bem. A economia acabou saindo muito melhor do que muita gente esperava. Enfim, Lula não consegue viver sem Bolsonaro, cara. É impressionante isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. JP JP Legenda por Sônia Ruberti